Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e hoje aí com uma atualização sobre o Metaverse Pra quem não sabe, o Metaverse é um dos projetos gigantes da Shiba Inu que tá saindo aí Tá com uma equipe muito foda, beleza? Que tem aí galera que fez Resident Evil, que participou de FIFA, participou de GTA, beleza? Então a equipe tá muito, muito forte, tá? Já tá com muita experiência em games e tudo mais E o Metaverse da Shiba é um dos Metaversos aí que podem realmente pegar uma viralização gigante no mundo inteiro Porque isso aí já é uma tendência mundial, beleza? Esse Metaverse aí já tá acontecendo Eu vi agora um vídeo de um cara que tava no hospital dos Estados Unidos com uma lente de contato, beleza? Ele colocava óculos e a realidade aumentava, beleza? Bizzarramente Ele conseguia meio que mexer como se tivesse as coisas invisíveis ele controlasse pelo pensamento Como se fosse coisas desse tipo só pelo óculos, uma coisa muito realmente bizarra já tá acontecendo, beleza? E o Metaverse da Shiba Inu tá vindo pra concorrer de frente com essa galera, beleza? Porque a Shiba Inu tem aí muita gente, muitos investidores, beleza? A adoção dela não para de subir A todo momento a gente consegue ver aí aumentando os endereços de carteira da Shiba Inu, beleza? O número de usuários não para de aumentar O número de restaurantes, de lojas, de comércio aí que aceitam a Shiba Inu não para de aumentar, beleza? A gente já viu aí hotéis, milhões de hotéis que aceitam o Shiba Inu Milhões de restaurantes que aceitam o Shiba Inu, 173 países que aceitam o Shiba Inu E o Metaverse ele vai chegar bombando porque a Shiba Inu tá no topo das pesquisas, beleza? Ela é a criptomoeda mais popular aí Só perde um pouquinho pro Bitcoin E perde entre aspas porque ela já tá passando até em número de seguidor no Twitter, beleza? E o Bitcoin, pra quem não sabe, tá desde 2009 Shiba Inu desde 2020 Muito jovem, tá? Tem muito pra acontecer com a Shiba Inu Ela tem dois anos, galera Dois anos, não é nada Beleza? Ela tem dois anos e pouquinho, quatro meses, galera Realmente Shiba Inu tem um potencial muito grande, beleza? E a gente tá com a meta aí de 15 mil inscritos Então já se inscreve no canal aí Deixa seu like porque Essas informações são muito importantes Para os investidores sempre ficarem atentos, beleza? E não se desesperarem quando O mercado, a taxa de juros pelo mundo subir E o mercado de renda variável cair, né? Te sair um pouco de dinheiro de criptomoeda Como um todo Porque é uma coisa muito normal O importante é aproveitar esse momento Porque daqui a uns anos vai tá chorando aí Quem não tiver aproveitado esse momento, beleza? E o projeto do Metaverse aí da Shiba Inu Anunciou uma colaboração com o estúdio aí The Third Floor também, né? No final de julho E o estúdio de visualização tá trabalhando No projeto Metaverse aí Pra oferecer aos usuários uma experiência imersiva E a TTF como tal foi encarregada, né? Que é a The Third Floor De visualizar, projetar e construir o Metaverse E seus usuários Elas teriam... O Metaverse aí da Shiba Inu Teria visuais e estéticos Apresentando tecnologia inovadora e imersiva Exatamente do jeito que eu vi Acontecendo lá no hospital dos Estados Unidos Do vídeo que eu vi, beleza? Na terça-feira a equipe revelou aí Que suas novas artes conceituais aí do Metaverse, né? Tecnicamente essa arte conceitual aí Vai refinar o processo de representação visual E vai ser usada pra transmitir uma ideia Igual é usada em filmes, videogames, animações E outras mídias aí Então isso é muito bom pra Shiba Inu mesmo, tá? E o jogo do Metaverse vai ser um jogo de criatividade Pronto pra ser aí aprimorado E olha aqui, ó No Twitter a gente consegue ver exatamente o Shiba Inu Se a gente ver aqui a gente consegue ter acesso a ele, ó Que é exatamente o Twitter oficial aqui do Metaverse, tá? Da Shiba Inu Que a gente consegue ver várias coisas Olha essas imagens muito interessantes Informações aqui, a gravação acontecendo, beleza? No fundo verde Olha a estrutura, galera Tá uma estrutura muito grande O design tá parecendo a vila de Konoha Muito bonito aqui Essas montanhas atrás com os Hokages Beleza? Aqui tá parecendo até a vila de Boruto Porque tem até o bondinho A gente consegue ver isso Quem entendeu a referência, entendeu Em meados de setembro aí O projeto também provocou outra visão aí detalhada Sobre as próximas áreas do Metaverse Da Shiba Inu aí também, beleza? E a referida provocação foi associada À área do Rocket Pound, galera Que fala a parte aí Do serviço visual E essa revelação aí do Hub Ela agora é mais recente aí no desenvolvimento, tá? Porque a Concept Art associada ao Hub Foi revelada aí na terça-feira Delineando a essência do mesmo E a postagem do blog Observou e Arte Conceitual Fornece os pontos de referências mais fortes Alinhando a perspectiva criativa E o aspecto do projeto Ou Hub ser introduzido Esse Hub é muito interessante Olha aqui um dos cenários aí também Que vai acontecer na Shiba Inu Olha esses prédios, beleza? Muito bonito Isso é só, lógico Um desenho, tá? Do que vai ser o jogo Muito gigante, beleza? Esse projeto é brutíssimo Por isso que demora pra desenvolver Porque todo dia, a todo momento Tá sendo desenvolvido o jogo, beleza? E a equipe é muito casca grossa Muito casca grossa Então a gente pode esperar Uma coisa boa, tá? Vindo daí Do Metaverse da Shiba Inu Enquanto o mercado cai, galera O mercado tá caindo Se a gente vier aqui, ó No Trade In View A gente consegue ver gratuitamente O gráfico da Shiba Inu A gente consegue ver que o mercado Ele tá em uma tendência De baixa Mas chegou numa região Muito interessante Muito interessante Que eu quero que fique nela um tempo Ele já até deu uma subidinha Dessa região aqui Que eu queria que ficasse mais Que é exatamente a região Que segurou aqui, ó Ele não veio trabalhar Na região de baixo Porque aqui, ó Nesse lugar aqui Entre essa bolinha aqui Tem região Os big players estão comprando Eles compraram muito E o preço voltou aqui Veio nos 50% Segurou aqui E tem essa resistência aqui Que tá segurando aqui Pra dar continuidade O que significa ela segurar aqui Segurar aqui Segurar aqui Significa que Essa região é importante sim Tá? Tá mostrando pra gente Se ela não fosse Ela ia passar aqui Sambar Ir pra cima Pra baixo Cair Ia ser uma loucura Beleza? E tem a oportunidade Muito boa agora E não é só no Bitcoin Não é só na Shiba In No Bitcoin Também deu a subidinha Tá? Porque ele também Tá em uma região Muito interessante Se você for pegar O all time high Antigo dele Tá exatamente nele Tá? Que foi uma última máxima Que ele teve lá em 2017 Ele foi Explodiu Rompeu Voltou Fazer o pullback Então é o preço Que tá em 2017 Tá muito lindo E tem outras Criptomoedas brutíssimas Também E por isso A gente fez a comunidade VIP Beleza? Aqui a gente fala De várias criptomoedas Que são oportunidades Do momento Beleza? Aqui tem várias Que já deram lucro Até agora Não teve nenhuma Que voltou Beleza? A gente tira parcial Sempre ensina Como é que você Negocia da melhor forma Pra subir ali Você já se protege Beleza? Tira o seu lucro O fundamento Das criptomoedas É a importância De diversificar A mentalidade O que é blockchain Os melhores lugares Pra comprar Tudo o que você Precisa saber Sobre criptomoeda Tá aqui Beleza? Várias dicas Muito interessantes Essa aula aqui Essa aula aqui Vale milhões Beleza? Tem uma estratégia Muito boa Que fala sobre Quando os big players Entram e quando Spode realmente A criptomoeda Todas as criptomoedas Que podem Seguem esse padrão Beleza? Identificando as tendências Também Como achar o ponto exato Pra entrar Os métodos de análise Beleza? Como proteger as criptomoedas Dos hackers Criar renda passiva Beleza? Esse conteúdo Que tá aqui dentro Galera Vale mais de 10 mil reais Fácil Fácil Em congresso Na Europa Em congresso Vários lugares Onde a gente pegou Esse conhecimento Beleza? É muito mais caro Beleza? Você paga aí 5 mil dólares Só pra ter acesso Há dois dias de palestra Beleza? Isso aqui Vai tá ficando aí Pra sempre Pra vocês Tá sempre sendo atualizado O mercado Tá sempre Lógico Atualizando E a gente sempre Atualizando também Coloca as criptomoedas Promissoras Pro longo prazo A carteira de criptomoedas Nossa E várias criptomoedas Que tem potencial Gigante Beleza? E a gente tá aí Só por 50 reais A assinatura Galera Tá muito barato Muito barato Pelo conhecimento Que a gente tá passando aqui Você pode pedir aí 7 dias De garantia ainda Tá? Isso é automático Você tem 7 dias de garantia Você pode entrar Ver se você não gostar Você sai Beleza? Eu duvido Se não agregar valor Pra você Você pede seu dinheiro de volta Na plataforma da Qify Chega na hora ali Muito rápido Não tem burocracia nenhuma Ninguém te pergunta Por que você quer fazer isso Beleza? Então assina aí Eu vou deixar o link na descrição Entra na comunidade VIP E vê as aulas aqui Que você não vai se arrepender Beleza? Eu vou deixar o link aí Te espero lá dentro Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo